Hoje, rapaziada, eu montei uma guia e montei um almoço, tá ligado? Foi o seguinte... Ai, vamos para o nome da matéria da família agora, irmão. Vocês sabem que não pode montar rocha aqui na fazenda na hora do almoço, tá ligado? Isso aqui é lei, é regra. Ó, o Renato chega aí, ó. Tá quieto, ó. Tá bom, Dani? É. Montei o rocha, rapidinho. Na hora do almoço, rapidinho. Tá ligado, o Renato chegou bem agora, mano. Ele vai lá embaixo, ó. Não vai não, ele vai dar a volta ali, ó. E agora? Nossa... Viado, o Renato chegou bem agora, mano. Olha lá, escondidinho, ó. Nossa, viado, acabei de bolar o rocha, viado. Ó, Renato! Ó, dedo duro. Se você fizer isso, ele vai ficar bravo. Eu vou ir por tanta coisa. Não, não faz isso não. Não, eu vou perguntar pra ele. É na moral. Não, na moral. É. Deixa eu olhar pra eu perguntar pra ele. Ô, Renato. Oi? Fala aqui. Ah, viado. Você tava na academia ali, ó. Tá bom, mas é pra mim do Marguilha. A gente... A gente preparou pra você aqui. A gente... A gente fez ruim aqui. Se você puxar pra mim... Tá fora. Por quê? Por quê? Por que você não conseguiu cacique de tomar, mano? É porque... Não, é que não conseguiu cacique de tomar. É que cada um faz aqui que é na hora do almoço, tá ligado? Não. Não, não. Você não tá numa chácara de férias. Você tá na Fazenda. Fazenda Blackstone, que faz parte de um grupo. E a gente decidiu nesse mês aqui. A maior votação. Você foi o único cara que ficou fazendo aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Fala, Renato. Você que falou pro Bolão Rocha. Tiago falou pro Bolão Rocha. E eu não vou levar. Porque você tava na academia. Era rapidinho. E... E eu até te emprestei um carro que você ia na academia. Mas apareceu, né? Tá bom? Eu já... Eu te dei tudo de 70. Você vai jogar na cara? Aí ele tá jogando. Não, você jogando na cara. Eu não tô... Não é por isso. A gente é parceiro. Mas, mano, regra é regra. Eu não vou fumar. O Bolão Rocha agora. Tá bom. Eu tô tentando vir. Mas, mano... É a decisão. Pra mim não serve, mano. De verdade. Se você não respeitar o grupo... Pra mim você pode ir embora. De verdade, mano. É, mano. Baixa a bola. Você me falou. Eu não queria treinar hoje. Você conseguiu manter a disciplina. Você não consegue ter disciplina. Você não consegue... Você foi um pouco essa bosta. Um pouquinho. Eu consigo. Então não se desmonta. Qual a diferença dos homens pros animais? As regras? É mesmo? Não. É que você tá zoando. Não tô de brincadeirinha. Eu chego. Não tô de brincadeira. Porque é a única regra, mano. A única regra que vai fazendo é isso. É a única. Mas essa regra só cabe a mim, tá ligado? Não, mas por que você não consegue? Sabe o que eu vejo? Tipo assim, na hora do almoço o Gui pode fazer o que ele quiser fazer. Ele pode ir pra cidade e voltar você na cidade e lá. Sim, na hora do almoço dele. Deixa eu pôr pra cidade e ir pra lá, tá ligado? O que acontece? A gente já fez... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Tá bom. Mas é só pra você mesmo, Leo. Você é o único que não respeita horário. Você é o único que dorme até mais tarde. Hoje é até onze e meia. Mas você também. Que horas eu acordei, Dani? Oito horas. Eu só vou sair da cama, mas eu acudei oito horas. Eu também. Sabe o que é o problema? Eu vou te falar, vou ser sincero. Eu também queria fumar narguilha no almoço. Mas acontece, deixa eu te explicar. De verdade, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar uma coisa. Agora são 1h52. A gente vai voltar ao almoço 3 horas atrás. Deixa, deixa, tá bom. A gente tem uma hora em dia de almoço, certo? Certo. Em Porto Rico, na Casa do Lago, isso acontecia, tá ligado? A gente acendia na hora do almoço, nós fumávamos um rosto. Na primeira semana, isso funciona. Uma e meia, a gente estaria trabalhando. Mas o que começou a acontecer na Porto Rico? Faltando 10 minutos, chegava mais 3 carbão. E aí na hora que a gente precisava... Até eu, mano, se você precisava de me gravar um vídeo, eu falava, Léo, mano, como eu tinha que ter esse carbãozinho? Aí uma hora e meia de almoço, começou a virar duas, começou a virar três. Teve um momento que eu tava gravando um vídeo no meio dos narguilha. Não. Então aqui na fazenda não é chacra. Ah, eu quero fumar. Mano, você pode usar até pão se quiser. Só não vou usar aqui dentro. É uma regra. Quando você for rei do gado, você desce sua zé. Você quer fumar? Você quer fumar? Fuma! Só fumar essa bosta. Fuma, cara. Fuma! Aqui tem regra. Ô, 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 ô. Para aí, para aí. Ô, calma aí, velho. Para aí, para aí, velho. Calma aí, mano. Calma aí, velho. Ô. Ô, mano, para aí, velho. Você não precisa de ser o quê? É uma regra. É uma regra. Você coloca esse chapéu dourado na cabeça e você pensa que você é uma da chuva, velho. Calma, velho, velho. Olha, a gente tem uma das regra. Calma, velho. Calma, velho. Você coloca esse chapéu na cabeça e você pensa que você é o rei de tudo, velho. Calma, calma. Calma, calma, calma. Eu não agredi você nenhum momento. Aqui é as regras, se você quer ou não quer, é isso. Você quer provar o trem ainda da vez, só... Vai, vamos para outro. Não quer um outro. Não quer um outro? Vai, fica um aí. Puxa outro, velho. Não quer um outro, velho. A gente só faz isso. Vai lá aqui, ó. Puxa aí, ó. Puxa a mangueira aí. É o que você quer? Vai, vai. Vai, vai. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é o palco. É, 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 é o palco. Sai. Mano, o chão é sujo. Não, 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 tira não. Para, 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 para. Vai, pode jogar, sai, tira isso, mano. Volta. Sabe qual é a nossa diferença? Isso aí, vai, você vai jogar bota em mim? Sério? Vai jogar? Fala, não, fala. Calma, mano, ó. E aí? O Otisoso nunca vai ganhando calma. Eu já ganhei. Tô vivendo. Quebrou tudo o bagulho. Calma, vai lá, calma. Ah, mostra aí os nossos bagulhozinhos. Vai, 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 vai. Calma, ó. Vocês são amigos. O gente ia passar barriga. Não, mano, mas, cara, você tá ganhando playboy pra mim. Ué, você tá ganhando playboy. Ô, mano, eu tô no chão, mano. 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 Eu tô no chão. Se você for recado, você manda. Você fuma, se quiser, fuma ali. Se quiser colocar. Pronto. E você coloca lá enquanto é o meu bagulho, mano. Demorou? Demorou? Você aprendeu aqui hoje. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pelo marinho. Pelo marinho. Pelo marinho. Pelo marinho. O que é que ele vai dar para a cara? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha! Se atletor é um tapa na cara. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha. Não, mas doeu. Ele tá com o strike, doeu? Mano, e o Japão desertou o seu pescoço? Doeu tudo. E o seu Narguide? Você tá brincando? Ah, esse deu perfeito. Rebrou mesmo? Ele já era. Tem dois bruxas? Mais bem feito. Mano, muito bem feito. Isso que eu tava todo mundo aí. Eu ia ficar em choque a galera. Eu peguei o Mike e tava avulsando aqui, mano. Os caras tão... Torça aqui pra jogar fora, ele pode ficar. Pode. Mano, eu comprei esse Narguide só pra fazer essa trollagem. Força, Dani. Eu acho que eu tive uma confusão aqui. Eu gostei disso. Sério? Eu tô aqui, ó. Eu acho que tem que fazer isso com todos os Narguides. Eu tô com você. Vamos pegar tudo. Esse bagulho do Narguide que o Renato falou, é sério, mano. É. A regra do Narguide é... Cara, não pode Narguide no horário do almoço. Porque na casa do Lago, mano, acontecia da gente ficar fumando Narguide. E na hora de gravar, os Narguides estavam no meio de tudo e... Não. Vou te invitar. Como o Léo fazia, tá? Acontecia alguma coisa, o Léo e o Narguide aqui, ó. Ele ia assim e ficava assim o vídeo inteiro. É. Você conhece, né? Léo. Mas aqui tem a regra que não pode. Agora. Aí eu falei, quer saber, mano? Eu vou bolar um bosta, tá ligado? Eu vou irritar o rei do gado. Mano. Não. É que a câmera não vai pegar, Viado. Vai, mano. Olha a bola que tá aqui já, Viado. Só não aperta, viu? Tá dando muito. Pera inchar mais, inchar mais. Pera inchar mais. Léo, você quer um vidião pra você? É. Vidião. Eu faria 24 horas sem Narguide. Você já ficou 24 horas sem narguide? Não consegue. Não consigo. Léo. Eu vou ouvir pra você fumar. Rapaziada, é o seguinte, mano. Trolagem com o planeta de sucesso. Quem que divide os animais dos homens? As regras. As regras? Puta. Aí que? Juro por Deus, mano. Você não me falou nada. Mano, eu jurava que era sério. Ô. Você não tira o Jota. 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 Não, mano. Você tava todo machão porque o Jota tava te protegendo, né? Eu tava... Vem. Vem. Ele começou assim. É que você já... Sabe o que define? Você... Uma briga? O ansioso e o calmo. Eu tô calmo. Eu tô calmo. Calmo. Não é, mano. É que quando você jogou o celular, você já tirou um braço, meu. Não conseguia mais levantar. Olha que eu tava assim, ó. Vem. Vem. E o outro braço deitado. Vai enxar, velho. Não, já tá enxando, já. Você viu que tem uma bola aqui, ó. Nossa, Renato. Eu te bati de verdade, Renato. E você me deu um tapa na cara, você viu? Nada. Mano, esse tapa na cara, você ficou certinho na cara. Pra câmera não, mas eu virei pra Dani. E você viu? Ela só viu isso. Então ela disse, tô mano. Você viu depois? Sério? O tapa? Aí eu vi o da turista. Aí eu vi o tapa, assim, dando risada e eu... Aí eu vi. Aí que ficou muito bom, velho. Ficou assim. É isso, mano. Olha a cara de tarua, velho. O que foi, Renato? Você achou que era real? No começo eu achei. Na nova do tapa, eu... Meu Deus do céu, você animiu. Você me pensa que o tapa foi de verdade? Ela estrava. Eu tava lá, escutei os travos. Sério? Na hora que você tá com o narguinho no chão. Também fez a minha briga. Sério. Talvez no banhavita que foi lá pra não ficar nem perto da briga. Mano, começou todo mundo a se espalhar assim, ó. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui. Meu Deus. Tô na roupa. Nós vamos limpar aqui, tá? Tô na roupa, nós vamos limpar aqui, tá? Tô na roupa, nós vamos limpar aqui, tá? Não, você tá limpar aqui. Vai deixar, deixa a laçada. Me dá essa laçada aqui, mas o narra vai recolher isso aqui agora. Não, eu sei fazer melhor. Ah, vai, Bobo. Você tá tirando, não é? Vai pra lá. Falou que fizeram pra fazer, hein? Vai pra lá. Rapaziada, então é isso. Hoje eu já fiz vídeo por aqui. Mano, de verdade mesmo, foi a melhor trollagem da fazenda até agora. Briguei com o mimadinho do rei do gado. Chapéu dourado lá. E é isso, mano. Vamos arrumar essa bagunça aqui porque essa trollagem foi é. O Jota ficou louco. Foi ou foi? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu acreditei muito, muito, muito. Por causa que o Renato tá brigando com a jovem de fazenda. Porque teve essa briga no off, rapaziada. Tipo assim, fora de fora de câmera. Teve essa treta, mano. Os caras ficam meio empempados. Eu falei, ué. Só falei, mano, agora foi real. Agora fudeu. Agora fudeu. Eu vou colocar os prints da conversa aí, rapaziada. Pra vocês verem. Eu e o Renato discutindo no grupo da fazenda aqui no WhatsApp. Eu falando que ia montar um roche de tarde. Ele falou que não. E se eu montasse um roche, ele ia me expulsar da roleta pra temporada que vem. Eu não ser rei do gado, tá ligado? E nisso? É. Não foi? Depois disso. Tretando o grupo por causa disso? Não, e por causa disso, daí cê fica um jateadão. Cê fica um pouco pro coxô e tal. Mano, por que eu não posso montar na regra nesse negócio? É, mano. Ah, não, viagem. E aí, agora, mano, ficou tudo real, tá ligado? O segredo é ir pra Londrina, fumar um roche e voltar. Mano, voou o carro pra todo lado. Vamos limpar aqui agora. É isso, rapaziada. Esperamos de deixar muito like nesse vídeo aí, porque ficou muito bom. E é nóis. Olha o que eu falei. Fui. Fui.